Para lutar do futuro para honrar meu presente Quando se abre uma audição de vários portas se fecham As que se abrem lembram ontem momentos de saudades deixam Caminha para a frente, todos dizemos a nós próprios Mas nada disso ilumina os momentos caóticos Que iluminam autostima e a ambição de patrióticos Hoje x-odis, sou o meu dividido, que quer o seu passado Mas o ex-mastro-homem é muito menos complicado Canto lições de moral à minha própria cabeça A mágoa mata da minha cama e o que cito a promessa Hoje vou lutar, ninguém vai parar E um dia eu vou chegar ao repouso ao meu lugar As minhas veias com força pronta para viver a vida Males que roubem por bem, eu aceito já metido A história nunca está partida enquanto irá o proveito Há muitos para provar, também aceito Não vou ficar parado, caminha para a frente Não vou ficar parado, liberta a minha mente Não vou lutar sozinho, tem comigo a minha gente Vou lutar pelo futuro, vou honrar o meu presente Não vou ficar parado, caminha para a frente Não vou ficar parado, liberta a minha mente Não vou lutar sozinho, tem comigo a minha gente Vou lutar pelo futuro, para honrar o meu presente Não vou ficar parado com a minha perfeira Não vou ficar parado com a minha mente Não vou voltar de sonhos e ter comigo a minha gente Vou voltar pelo futuro para roubar o meu presente Não vou, para roubar o meu presente Não vou, vou voltar pelo futuro Vou voltar pelo futuro Tenho comigo a minha gente Eu não vou mais curtir Respiro bem o fundo, vejo arestas positivas Dependendo do meu mundo, destas veias bem-vivas Sente suor e lágrimas, cicatrizam esta alma Vou voltar pelo futuro, atividade e muita calma Levo os meus aqui dentro, para onde quer que vá Hoje eu parto a minha força e amanhã não estarei cá Lutarei por ser um ser e chorarei por ser humano Caminho sem bússola, mas vencer é o meu plano Não vou ficar parado com a minha perfeira E levo a minha mente Para longe daqui Busquei, buscando como olhavas para mim Eu serei assim A crescer hip-hop está-me no coração e serei tu até morrer Somos uma união, por isso vamos apoiar Apoio é uma esperança que nos deixa acreditar A melhor evolução hip-hop a crescer Hip-hop está-me no coração e serei tu até morrer Rex e Messi Mães Mães Herces Zou, 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 clê.